Olá! O meu Deus interior saúda o seu Deus interior. Muita luz aí na vida de vocês. Vamos falar agora sobre pessoas azaradas ou que se dizem azaradas. O que acontece com essas pessoas é que nada dá certo na vida. Tudo dá errado. Bom, na verdade, é o subconsciente dela onde ela está guardando medos. Este medo faz com que tudo que ela faça dê errado. É um passo pra frente e dois para trás. Um passo pra frente e dois para trás. Ela quer ter sucesso na vida, mas ao mesmo tempo ela tem medo do sucesso. Se eu tiver muito sucesso, como uma estrela, por exemplo, as pessoas vão me perseguir na rua, as pessoas vão me incomodar. Se eu tiver muito dinheiro, as pessoas vão ficar me pedindo dinheiro. Eu vou ter que andar com seguranças. Esse tipo de coisa. Então, na mente dela, tudo o que ela faz, ela quer realmente ter sucesso. Mas o subconsciente tem medo do sucesso. Tem medo do dinheiro. Até mesmo da saúde. É engraçado. Mas tem gente que está tudo bem, está saudável. E até escutei uma história de uma mulher que ela estava falando para outra pessoa. Não. Mas a minha saúde é perfeita. É maravilhosa. Provavelmente eu vou ter câncer no futuro. E a pessoa perguntou, ué, mas por quê? Não, porque eu sou saudável demais. Eu sou perfeita. Eu vejo todo mundo com tantas doenças e só eu que não tenho. Provavelmente. Olha só, é uma pessoa que guarda o quê? Medo. Ela é perfeitamente saudável e tem medo de ter câncer no futuro. Quer dizer, já inculcou. O que vai acontecer no futuro? Provavelmente vai ter. Porque Jesus falou, seja-te feito conforme crestes. Graças a Deus. Goza de uma saúde boa, mas já está gravando também que tem medo. Medo de ser saudável. Tem gente que tem medo de ser feliz. Quando está tudo bem, dá muita gargalhada durante o dia, isso também é uma crença popular, né? Que já se passou de geração em geração, então as pessoas acabaram gravando e tem medo. Então, quando alguém ri muito, passa muito bem naquele dia rindo, dando gargalhada, no dia seguinte geralmente acontece alguma coisa que a pessoa fica magoada, inclusive chora. Crença popular. A mente universal agindo. Quando muitas pessoas acreditam na mesma coisa, a tendência é acontecer, porque está gravado na mente universal, que paira sobre a gente. Essas energias de crenças, elas pairam. Por exemplo, a gente sabe que quando muda o tempo de quente para frio, a maioria das pessoas ficam resfriadas, adoecem. É uma crença popular, na verdade. Está gravada na mente universal. Se você sai ao vento, sem casaco, e está frio, o que acontece? A pessoa fica doente. Mesmo ela não acreditando nessas coisas, ela fica doente, porque está gravado na mente universal, que paira sobre nós, nessas energias. Por que vírus e bactérias e germes não existem no frio? Se você for, por exemplo, na Antártida, onde é muito gelado, as pessoas não adoecem lá, não ficam resfriadas. Naquele frio intenso, que é o ano inteiro, 24 horas por dia, não adoecem. Por quê? Lá não tem vírus, bactérias, germes. Porque é gelado demais, eles não sobrevivem ali. Se as pessoas não ficam doentes lá, por que a gente esfria só um pouquinho aqui, a gente adoece? Porque está na mente universal. Então, o azarado, ele tem muito disso. Ah, eu não posso ser feliz, por quê? Muitas vezes é assim, a família inteira vem de uma linha, numa linha de pobreza, e ele acha que ele não é merecedor de ser rico, já que a família inteira não foi. Ele até quer ser, mas busca isso, inclusive. Trabalha por isso. Mas, quando alcança o sucesso, o que acontece? Inconscientemente, ele diz, mas tem tanta gente necessitada, e só eu aqui no bem bom? Só eu aqui é que tenho essas coisas? E aí acontecem coisas na vida dele que vão deteriorando aí o patrimônio, e a pessoa volta a ser pobre. Essas questões, gente, eu não as invento, são pesquisadas, você pode encontrar no livro A Chave da Beleza e da Saúde, do mestre Masaharu Taniguchi, e também no livro do Kalmenji, O Homem Contra Si. E lá no livro do Kalmenji, ele explica que está tudo gravado no subconsciente. Muitas pessoas não prosperam porque elas têm medo justamente da prosperidade do futuro, está gravado na mente delas. Por que que se fixou na sua mente essa ideia de azar, na verdade? Ou quando você conseguiu todas as coisas que quer, de repente perde tudo. Também está gravado na mente da humanidade. A tal da pobreza honrada. Antigamente, a igreja católica, ela colocou isso na cabeça das pessoas, porque o dinheiro ia todo para a igreja. E quem servisse a igreja não podia ter dinheiro, lembra? É mais fácil entrar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Está escrito na Bíblia. Só que aquela agulha que eles estavam falando, não é a agulha que a gente vê hoje de colocar linha. E sim, a agulha era um buraco que tinha lá, que o camelo só conseguia passar depois que ele tirasse toda a carga. para quem não sabe da história. E a igreja usou isso durante muitos anos para que as pessoas cedessem todo o dinheiro para a igreja, na verdade, para os clérigos. Vocês podem assistir o livro, o filme de Martinho Lutero que conta essa história. Então, de certa forma, a igreja manipulou muito as pessoas durante muitos anos. Essa ideia de pobreza honrada ainda habita, infelizmente, a mente de muita gente. Às vezes é passado de geração em geração. Ou seja, eu sou pobre, mas sou honesto. Gente, tem muito rico honesto e você pode ser um deles. Muita gente de sucesso honesta e você pode ser um deles. Como que eu faço para tirar essa ideia, essa ilusão da minha mente? Primeira coisa, você é filho de Deus. Você é perfeito, é saudável e é merecedor, sim, de tudo que é bom. E depois se conscientizar que quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais sucesso você tiver, mais vai poder ajudar as pessoas. Porque quanto menos você tiver, menos a gente pode, não é verdade? Você vai dividir o quê? A pobreza? Né? Dividir esmola para dois? Se você tiver na mente, você é filho de Deus, perfeito, merecedor de todas as coisas, que a riqueza do universo pertencem a todos nós. E que você tem direito, sim. Não é porque você vai ficar rico que os outros vão ficar mais pobres. Não, tire essa ideia da cabeça. Quanto mais você investir em você mesmo, mais você pode ajudar outras pessoas. Comece acreditando todos os dias ao acordar que você, como filho de Deus, tem direito à herança de Deus aqui na Terra. Ninguém veio aqui na Terra para sofrer. Nós viemos para aprender e crescer. Comece com os exemplos das plantas e das árvores. Todas crescem para cima, gente. E não para baixo. Então, como pode ser um ser humano vir para a Terra em vez de subir na vida? E acontece muito aqui. Em vez de subir, cada ano que passa, ter uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, a pessoa cai a um nível que às vezes chega a de pedinte. Nós temos que observar realmente o exemplo da natureza. As plantas, apesar de todas as dificuldades, da força da gravidade, elas crescem para cima. E nós, como filhos de Deus, temos que crescer também para cima, para a luz. Sempre na direção da luz. Ah, sou pobre, mas sou limpinho. Seja pobre, seja rico e seja limpo. Não tem problema. Seja rico e seja bom. Dê exemplos. O povo brasileiro está muito acostumado com os exemplos dos, infelizmente, dos nossos governantes, que a maioria, que vive naquela roubalheira toda. E como passa muito na mídia, a ideia que se tem é que todos os ricos são da mesma laia. Todos os ricos são ladrões. E não é verdade. Conheço muita gente de classe média, ricos, que são verdadeiros exemplos de dignidade. Então, a ideia que as pessoas fazem é porque a mídia favorece muito tragédia, na verdade, do caráter das pessoas. Então, quando a mídia, tudo que a mídia fala em extremos, a gente acredita, a gente acredita que o mundo está perdido, porque aconteceu um assalto, um acidente, assim que você ligou a televisão, que é isso, a ideia que se tem é que aconteceu no Brasil inteiro. E não é por aí. Tanto que a gente sai na rua e vê que na sua rua, por exemplo, tem várias, a maioria das pessoas são boas. Você sai na sua cidade, a maioria das pessoas são maravilhosas. se acontece um crime, um assalto, são casos isolados. Então, como que a gente pode julgar uma cidade inteira, um bar inteiro, um país inteiro por causa de alguns casos isolados? Acredite em você, acredito que você é capaz. Ao acordar, já pense, sou sortudo, eu tenho esse direito, eu sou filho de Deus. Tire essa ideia de azar da cabeça, põe, eu mereço, eu posso, eu faço, eu consigo. Com certeza, você vai melhorar. Mas isso tem que ser um trabalho diário, todos os dias, pensando, falando a mesma coisa. Já acorde, eu posso, eu faço, eu consigo. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. E o filho de Deus é merecedor de tudo o que é bom. Ponto. Essa ideia que a Igreja Católica plantou na nossa mente há muitos anos atrás, que inclusive as pessoas tinham que pagar a indulgência para entrar no céu, eles mantinham as pessoas na pobreza para que elas pudessem ser o quê? Melhor manipuladas. Então, se você for rico, se você tiver dinheiro, você não vai entrar no reino dos céus. Assista um filme, como eu estou falando, do Martinho Lutero. Ao mesmo tempo, os nossos governantes praticamente fazem a mesma coisa. Você fica aí ganhando bolsa família, bolsa escola, bolsa não sei o quê, bolsa miséria, na verdade, bolsa esmola, e se acomoda. E aí, para que eu vou crescer? Tem muita gente que está pensando assim, para que eu vou trabalhar se eu estou ganhando tudo isso? E aí, permanecem nessa linha de pobreza e eles continuam manipulando as pessoas. Isso é uma forma de manter você aí justamente nesse lugar, aí ó, na linha de pobreza, para você ser controlado e manipulado. Não aceite. Se você quer crescer, acha que tem capacidade, como todos nós temos, luz pelos seus ideais, acredite que você é sortudo, sim, vai em frente. Tem uma frase que eu adoro que diz assim, tome a firme decisão de vencer, que os anjos te darão passagem e os aliados te seguirão. Muita sorte aí para vocês, muita luz aí na vida, que os seus caminhos sejam realmente de muito sucesso. Quem não se inscreveu ainda no meu canal, inscrevam-se. Um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.